Fala galera, aqui é o professor Caju, vamos para mais uma resolução comentada, o EMS 2022, questão 20, é uma questão de matemática, como você pode ver, o próprio desenho já te joga, já te traz à mente o que? Teorema de Tales, eu tenho aqui retas paralelas cortadas por transversais, cinco ruas de campo grande estão representadas na figura a seguir, as ruas RST são segmentos de retas paralelas, as paralelas aqui, e são cortadas pelas ruas MN, são transversais, MN não são paralelas entre si, que são segmentos de retas transversais, até o nome ele colocou, assim o valor de y sobre x é, o y só que eu não gostei muito bem do jeito que ficou desenhado aqui, porque ele quis dizer que vai desse ponto até esse ponto, ele podia ter feito reto, do jeito que ele desenhou aqui, ficou parecendo que ele está passando por um relevo, que é uma rua que passa por um morro, mas ignora essa parte, só entenda que o y é igual a 3x mais 12, ele está dizendo que tudo isso aqui é o y. Bom, quando a gente lembra do teorema de Tales, os lados, tem lados que pode dizer que são proporcionais, os intervalos cortados pelas retas paralelas são proporcionais, então, por exemplo, eu posso dizer que o 4 está para o 3x, são diretamente proporcionais, então a razão é constante, 4 está para o 3x, assim como o x mais 6 está para 12. Ah, professor, eu estou acostumado a fazer 4 está para x mais 6, assim como o 3x está para 12. Dá na mesa, pode fazer, você vai ver que vai encontrar o mesmo resultado. Pode fazer proporcional esse com esse, esse com esse, ou esse com esse, esse com esse. Beleza? Aqui o que eu vou fazer? Eu fiz certo, 4 está para 3x, assim como o x mais 6 está para 12, fiz certinho, vou conferir, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 3 dois lados, vou simplificar por 3 aqui, aqui vai cortar por 3, fica 1, aqui vai ficar 4, se você quiser, você podia passar o 12 multiplicando antes de fazer isso, você vai perceber que vai dar na mesa. Aqui sobrou o x que eu vou multiplicar aqui, vai ficar x² mais 6x, e aqui o 4 multiplica o 4 que fica 16. Aí eu vou ter x² mais 6x menos 16, eu tenho uma equação igual a zero, né? Passei o 16 para lá, sobrou zero desse lado. Ou seja, acabou que essa questão de geometria plana, teorema de Thales, virou uma questão de função de segundo grau, equação de segundo grau, então eu tenho que achar as raízes. Bhaskara eu deixo para vocês, vocês estão muito treinados nisso, vamos treinar soma e produto, porque soma e produto agiliza, em muitos casos é interessante você ter confiança para aplicar isso no dia da prova quando precisar. Então, lembrando que soma é menos b sobre a, lembrando que eu tento fazer soma e produto geralmente quando aqui é 1, o a é 1, porque fica mais fácil, porque a divisão fica por 1, então fica menos 6 sobre 1, a soma é 6, e o produto é menos 16 sobre 1. Então, vai dar... Espera aí, aqui é menos 6 sobre 1, então é menos 6 a soma, e aqui é menos b, então é menos 6, e aqui é c, que é menos 16 sobre a, que é 1. Então, o que você faz agora? O produto é menos 16 e a soma é menos 6. Qual é a dica? A dica prensa primeiro no produto. Esquece um pouco o sinal de menos do produto e pensa em dois valores inteiros que multiplicassem 16. Tem 4 vezes 4, tem 16 vezes 1 e tem 8 vezes 2, basicamente, são os que vêm direto à mente. Só que você pode ver que 16 vezes 1, na hora de somar, não tem como dar menos 6, porque vão ter sinais trocados, já que o produto vai dar negativo, 1 é positivo e o outro é negativo. 16 e 1 vai dar 15 ou vai dar 16 menos 1, que vai dar 15 ou vai dar 1 menos 16, que dá menos 15. 4 com 4 também vai dar zero quando você pegar sinais opostos, né? 4 e menos 4. Então, vamos para o 8 e 2. Agora, qual vai ser negativo? Como o produto é negativo, ou 8 ou 2 é negativo. Aí, você olha para a soma, a soma dá menos 6. Então, você tenta. 8 com menos 2, somando, dá 6. Agora, se pegar menos 8 com 2, colocar o sinal menos 1, 8, dá menos 6. Está aí. Eu tenho que os valores são o quê? Menos 8 e 2. Como o x tem que ser um valor... Aqui, não fala, mas tem que ser um valor positivo, porque senão esse comprimento daria negativo. Não faz sentido o menos 8. Portanto, o x tem que ser 2. Bom, dito que o x é 2, falta achar o y. Mas o y é 3x mais 12. Já está ali escrito. Então, ele é 3 vezes 2 mais 12. 3 vezes 2 dá 6, mais 12 dá 18. Finalmente, ele quer saber quanto é y sobre x. y é 18, x é 2. Então, y sobre x é 9. E o gabarito é d de dado. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Continuem praticando. E até a próxima resolução comentada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho